Música Fim de semana? Que tal um churrasco? E existe uma nova e crescente demanda no Brasil. Consumidores que valorizam a qualidade da carne. Procuram por cortes diferentes, de raças diferentes. Casas especializadas, também conhecidas como boutiques de carne, se espalham pelo país. Essa evolução começou no final dos anos 90, entendeu? Quando era possível importar carne de grande qualidade da Argentina. A Argentina sempre foi um país produtor de grande qualidade de carne. Então, começaram a ter acesso às picanhas. A Argentina, o bife e ancha, as coisas todas. De uns tempos para cá, a partir dos 20 anos para cá, 15 anos, a pecuária brasileira evoluiu de uma forma espetacular. A ponto de eu dizer que nós somos considerados a melhor steakhouse do Brasil, a melhor churrascaria de carne do Brasil, e eu não tenho um quilo sequer de carne importada a mais. Essa qualidade começa no campo, no pasto, no trabalho dos pecuaristas que estão se adaptando para atender às exigências do mercado. O caminho para produzir carne de qualidade começa com a escolha da genética do rebanho. Vamos rever agora a visita do Agrojornal a uma fazenda de gado aguil. Já ouviu falar dessa raça? Ela é famosa por produzir a carne mais cara do mundo. Olha só! A bezerrada curiosa acabou de ser desmamada. São os primeiros dias longe das mães. São bezerros puros de aguil, raça japonesa trazida para o Brasil na década de 90. Essa fazenda em Americana, interior de São Paulo, faz o ciclo completo. Daniel cria desde 2006 e desenvolveu o próprio manejo, cuidados que começam antes do nascimento. No terço final de gestação, que é onde inicia a transformação da célula adipóscita, a receptora ou a vaca tem que estar com um score corporal muito bom. Se ela não tiver, tem que dar uma suplementada, que é um investimento que é retorno certo. Agora, com oito meses, as crias vão passar uma temporada no pasto. Isso ajuda a reduzir um pouco os custos da produção. É que o aguil passa a maior parte da vida sendo tratado no coxo, se locomovendo o mínimo possível, para não criar músculos e a gordura ficar ainda mais concentrada na carne. Aos 18 meses, eles voltam para o confinamento. Se alimentam com uma ração especial de concentrado de milho, sorgo, soja, trigo e silagem, até atingir o peso ideal de abate, cerca de 700 quilos. Essa aqui é a última etapa do manejo do aguil. São animais em torno de 26, 30 meses daqui, eles já seguem para o abate. O Júnior é o veterinário responsável há 10 anos aqui na fazenda e mudou muito o trabalho de vocês ao longo desses 10 anos. Sim, é uma raça que, como pouca gente criava e conhecia, a gente não tinha muitas informações. E a gente foi conseguindo chegar nesse grau de animal, fazendo, errando, aprendendo com os erros, até conseguir chegar num grau que eu acho que está, digamos, razoável para o momento. Quando a gente sabe que está no ponto certo já o acabamento? Primeiro ele vai acumular musculatura, vai encher a carcaça com musculatura, que seria a carne. Quando ele termina isso, ele começa a acumular gordura. E uma das partes do animal que acumula muita gordura é o peito. Então ele vai ficar com esse peito aberto. Isso é uma das características de que o animal está pronto. A gente viu que os animais que estão prontos para o abate, terminados, têm o peito bastante cheio. Existe uma explicação, né, Daniel, para isso? A característica do aguil? A raça vagil é uma raça milenar, ela tem mais de dois mil anos e ela era utilizada no Japão como tração animal. Ela puxava arado na cultura de arroz. E o fenótipo de animais de tração, eles têm o dianteiro muito pesado e a traseira um pouco mais leve. E o que a gente vem selecionando, os animais, é para a carne. Então a gente quer um animal mais homogêneo, um animal mais profundo e com um traseiro mais forte. E é isso que a gente busca. E também um animal mais comprido. Por que mais comprido? O corte mais caro do animal é o contrafilé. Então, quanto maior a área de contrafilé dele, quanto mais comprido ele é, mais remuneração ele vai trazer para nós. De acordo com a Associação da Raça, o Brasil tem 7.500 animais puros registrados. Os pecuaristas têm usado o cruzamento industrial para produzir carne com mais marmoreio. Exemplo é esse contrafilé, resultado da cruza do aguil com angus. Então é a parte nobre do animal, é um corte nobre. Aqui tem uma porção de mais ou menos 1,2 kg, 1,5 kg. E um marmoreio, 4. Hoje a gente utiliza a tabela japonesa, que vai de 1 a 12. Mas para o paladar brasileiro, até 6, 7 é o ideal. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Guil, ações são feitas para atrair novos pecuaristas e aumentar a venda de material genético. O brasileiro está começando a perceber que, espera aí, existem cortes que são mais interessantes, existem raças que são mais interessantes. E aí, deixe de ser aquele churrasco que você se empanturra de carne e passa a ser um churrasco que você degusta a carne. Isso é uma experiência nova. O resultado final é de dar água na boca. Olha essa costela de animal puro, preparada enquanto a gente gravava a reportagem. Poucas horas na brasa e saiu assim, desmanchando. O AgroJornal de hoje fica por aqui. Lembrando que essa e outras edições estão disponíveis também na internet. É só seguir a gente lá no youtube.com.br agrojornaloficial. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e assim você será informado sempre que a gente postar um vídeo novo. Uma excelente semana para todos nós e a gente se encontra com certeza na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho